É crechebilidade! É crechebilidade, Ju! É difícil de falar, mas facinho de entender! Crestibilidade é dobrar o número de vagas nas creches! É fazer em 4 anos mais do que foi feito em 40! São mais de 6.500 novas vagas, todas em tempo integral! Gabriel, pode se preparar! Você vai ganhar mais amiguinhos! Até o fim do ano, a prefeitura do Recife vai aumentar ainda mais esse número! Mas crechebilidade é também ter a farda lavada na creche pra ajudar a manhinha! É papar 5 vezes ao dia e chegar em casa com a barriguinha cheia! Crestibilidade é tudo o que ajuda a transformar a vida dos pequenos e suas famílias! Inclusive esse abração na professora Suane! Até amanhã, Gael! Prefeitura do Recife!